Nós somos a Tuna Académica do Livro de Douro, que já fundamos em 2001, passamos a ser Associação Jovem em 2007 e desde aí temos uma intervenção mais a nível cultural para a nossa área, a música, e animamos e levamos o nome quer da freguesia, quer aqui do município da Nova de Gaia, para as terras onde vamos. É um bocadinho essa a nossa função. Assim, para já, eu já estive a visitar os vários estudantes que estão lá dentro das várias associações, a divulgar um bocadinho o trabalho que cada uma delas fazem. Agora viemos um bocadinho cá fora a ver como é que está o ambiente, se está a chegar mais gente, esperemos que corra tudo bem. Obrigada. Nada, obrigado.